Música Pois é, eu me encontro aqui, sabe com quem? Com os funcionários da escola modelo educativo Diz com os meninos na sala de aula, toma aula com o dedo no nariz, é verdade? Com certeza, é verdade, é um cheiro insuportável, ninguém aguenta trabalhar na escola desse jeito De dia é um mau cheiro e à noite os moradores também sofrem com essa situação Por favor, dona Embasa, mande parar de feder porque está começando a feder e você também mora aqui, você aguenta isso? Eu moro em areia branca, porém todas as vezes que eu passo no transporte a gente não suporta o mau cheiro dentro do veículo Símbolo de presente de grego aqui, capelão dado pela Embasa, você é da aula, você é professora ou funcionária? Sou funcionária da escola modelo, inclusive crianças ficando doentes por causa desse mau cheiro Não podendo estar brincando no campo que eles colocaram para poder as crianças brincar As crianças infelizmente não podem estar por causa do mau cheiro Eita, e você minha flor? Eu também sou funcionária da escola modelo, minha filha estuda aqui, minha filha está sentindo sérias dores de cabeça Por causa desse mau cheiro e afetando também não só a cabeça, mas também ela já está sentindo dores nos olhos Os olhos ficam avermelhados, tudo isso influencia por causa desse mau cheiro aí Para vocês terem ideia, dê uma olhada no símbolo, nós estamos dentro do campo, olha a imagem de dentro do campo De fora do campo, essa carniça que vocês estão vendo aí parece um tanque de escoto que transborda E o odor, amigo, aqui é muito forte, né? Com certeza, a gente fica às vezes sem poder ficar no pátio porque o mau cheiro é insuportável Tem gente aqui que disse que estava vendendo a casa por um dinheiro e agora está valendo outro E o mundo está se mandando por causa disso aí, é? Verdade, eu mesmo trabalho com alimentação, é terrível para os meninos que estão lanchando O cheiro é insuportável Isso tudo no município de Lauro de Freitas, aqui Com a palavra, dona Embasa Esse presente de grego que vocês deram aos municípios aqui dessa área do Capelão Tem que ser revista, atenção, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Vocês vereadores que fiscalizam o município Dê uma olhada nessa carniça e continue em nossa programação As Brugas do Batatinha mostrando tudo como realmente é